Música Só a descoberta de utopia é a maior descoberta da década, em termos mundiais. Então, juntando todo esse pré-sal, ele realmente é algo muito significativo em termos da história do petróleo. E se falar na Petrobras, nos 50 anos de trabalho, de exploração da empresa, as nossas reservas hoje são de 13 a 14 bilhões de barris. Sendo, talvez, conservador, no mínimo nós vamos dobrar essas reservas aí com essa província do pré-sal. Música Um reservatório de petróleo, ele não é, como muita gente que não é da indústria pensa, ele não é um lago cheio de petróleo que você fura um poço, como se fosse um canudinho, tomando um milkshake e produz. Não é assim. Ele se assemelha mais a uma esponja que você produz ou apertando a esponja ou injetando um fluido dentro da esponja para deslocar o outro fluido pela outra extremidade. Então, esse é um reservatório de petróleo. Por que o reservatório do pré-sal é especial? É uma área que está localizada em torno de 250 a 300 quilômetros da costa. Nós temos ali 2.400 metros de lâmina d'água, nós temos 500 metros de sedimentos, no caso, pós-sal. Após isso, nós temos 2.000 metros de sal. E logo embaixo dessa camada de sal, nós temos o nosso reservatório. Há cerca de 130 milhões de anos atrás, os continentes americano e africano, eles estavam unidos. E por conta de movimentos tectônicos, esses continentes começaram um movimento de separação. Nessa época, houve, entre Brasil e África, um ambiente de lago. E por variação do clima na terra, formou essa espessa camada de sal, que em algumas localizações chega até 2 quilômetros de extensão. O sal, inicialmente, nos deixou bastante preocupados, porque o sal é uma rocha que, com a temperatura, ela fica plástica. O sal, por ser muito plástico, você, à medida que vai perfurando, a tendência dele é ir fechando as paredes do poço. Então, você vai, à medida que você vai penetrando, o sal, sendo também insolúvel, ele começa a desabar em cima dos equipamentos de perfuração e você tem um risco muito grande de prisão da coluna de perfuração. Felizmente, o nosso sal é um sal que nós temos conseguido atravessar rápido, mantendo a integridade do poço. Hoje, na verdade, nós visualizamos esses 2 mil metros de sal não como um problema. Ele é quase que um amigo, ele nos beneficia. Ele é o selo perfeito. Uma campânula de sal, com 2 quilômetros de espessura, que é totalmente impermeável ao petróleo. Todo petróleo que está lá embaixo, ele não consegue escapar. Então, essa é uma das razões aí do sucesso, vencidas todas essas etapas iniciais, do sucesso dos nossos poços. O primeiro campo importante é o tubi, que eu já me referi. O segundo, já com volumes de reserva estimadas, já divulgadas, é o campo de ara, tem 3 a 4 bilhões de barris. Isso vem nos motivando a enfrentar desafios cada vez maiores. Desafios que a gente não tem no mundo uma empresa que está enfrentando hoje o que a gente está enfrentando. Infelizmente, desafios esses que têm dado resultados. Tenho 35 anos completos de Petrobras, mas essa experiência que eu estou tendo aqui com águas ultra profundas é a experiência mais enriquecedora, mais emocionante, que eu já jamais imaginava poder viver algo disso. Isso seria o sonho de qualquer exploracionista achar um campo dessa magnitude, que dirá diversos campos. Quer dizer, isso aí é uma província petrolífera, é uma experiência única também na carreira. Certamente eu não vou ter o bote igual. Tá bom. Perfeito. Tchau. 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 Tchau.